Estamos no período da declaração do imposto de renda e esse é um momento que você tem para destinar, para fazer doações ao fundo da criança adolescente e ao fundo do idoso. Você não vai pagar nada, esses valores serão diminuídos do valor a pagar. Aproveite e tenha essa oportunidade de fazer uma ação social. Agora nós vamos ver como é fácil realizar essas destinações através do sistema da declaração do imposto de renda. Vamos ver como acontece? Muito bem. Você fez toda a declaração do imposto de renda, viu que a melhor opção é a opção pela declaração completa, pelo modelo completo, onde utiliza as deduções legais. Feito isso, você vai clicar em doações diretamente na declaração. Vai aparecer dois campos, o campo da criança adolescente e o campo do idoso. No campo da criança adolescente, você clica em novo, certo? Vai aparecer automaticamente o valor, que vai ser calculado 3% do imposto devido, o sistema faz o cálculo automático. Você pode optar nacional, estadual, no municipal. Escolha municipal, escolha o seu estado e vou colocar aqui um estado e vou escolher um município aqui e automaticamente colocar o mesmo valor que aparece que o sistema calcula. E dou ok, certo? Ao realizar ok, automaticamente o sistema diminui o imposto a pagar. Agora vou escolher o idoso, clipe novo, escolho municipal, a região de estado, certo? O município, ok? E vou digitar o valor que o sistema apresentou e dou ok. Pronto. Diminui o imposto a pagar e aí você terá três DARFs. O DARF do imposto de renda, o DARF da criança adolescente e o DARF do idoso. Muito bem e até mais!